Agora com o ginásio de chocas no com alças. Faz ali uma tesoura aparada de mãos. Novamente. Vai para a parte dos giros. Ele faz três bolsas entre as alças. As alças sempre aumentam o grau de dificuldade da prova. Transporte agora para a ponta do cavalo. Uma falha. Lembrando. Desculpa, eu estava de longe. É o ginasta Caio Souza se apresentando no cavalo com alças. Ginasta Lucas Bittencourt vai se apresentar nas argolas. Então Caio Souza. Teve uma falha ali na ponta do cavalo. Já temos mais de 500 pessoas aqui com a gente acompanhando essa ação virtual. De forma simultânea. Já passaram mais de mil pessoas aqui pela sala hoje. Caio, dá continuidade à sua prova. Saí da parada com uma pirueta. O Caio trabalhando ali para aumentar o grau de dificuldade da prova de cavalo com alças. Ele executou um exercício que a gente comentou no início. A tripla russa entre as alças que não tinha anteriormente em sua prova. Então Caio está na sala que o grau de患 era também para sair riskos para as alças que não tinha tempo de fazer.